Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontige e eu venho com mais uma decoração e essa decoração muito mais que especial porque essa decoração é da festa de aniversário da minha filha, iaiá! Pois é gente, bora lá! Esse bolo ele é com recheio de creme cheese e ele ficou maravilhoso Brasil, ficou bom demais! A forma que eu usei foi uma forma retangular, porém eu cortei para deixar ele quadrado, ele ficou 15 por 15, ok? Fiz a minha pré-camada e agora eu vou fazer a parte que eu realmente vou trabalhar, vou passar o meu chantilly por todo o meu bolo para fazer esse rosa eu usei rosa cereja com rosa vermelho e morango, tá? Então ficou desse tonzinho que vocês estão vendo aí, um rosinha mais claro. Vou agora puxar as quinas, né, depois que eu deposito todo o meu chantilly eu vou começar a puxar as quinas aí do meu bolo. Pessoal, vamos lá! Esse bolo eu tive que fazer ele bem rapidinho, porque vocês sabem como que é dia de festa, né? Principalmente quando a festa é na sua casa. E como eram pouquinhos convidados e eu não... Quem quiser ver a decoração e tudo mais, vai na casa dos gontis, gente! Por lá eu vou liberar o vídeo mostrando decoração, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, tá? Eu não chamei decoradora, então o que enfeitou a nossa festa foi os bolos. Por isso que eu fiz dois bolos pequenos. Esse bolo era de 15 por 15 e o outro bolo era de 20. Sobrou bastante bolo, porque tinha bem poucas pessoas, não tinha nem 20 pessoas. Então realmente foi pouquinha gente aqui em casa mesmo, tá? E para enfeitar a nossa festa eu utilizei os bolos. Então por isso que vocês vão ver duas decorações aí de aniversário dela. Eu queria que estivesse na bandejinha de 15, porém gente, eu vi que não ficou bacana o espaço que ficou entre a bandeja e o bolo. Então eu passei para uma bandeja, para bolo de 20 centímetros, que é uma bandeja de 30 centímetros, que serve para colocar bolo de 20 centímetros de diâmetro. Lembra? Sempre é 10 centímetros de diâmetro maior, né? Então o quinei aí o máximo que eu pude, mas dia de festa, Brasil, vocês sabem como que é, né gente? Dia de festa não é fácil. Então como eu não ia conseguir ficar ali tempo suficiente para fazer as quinas, eu resolvi passar o pincelzinho. Sempre falo isso para vocês. Está corrido, está difícil, não vai dar tempo de você fazer o quinamento? Faça, passa o pincelzinho que fica um efeito bonito, fica bacana e faz uma apresentação linda do seu bolo, tá? Então assim eu fiz, gente. Passei o meu pincelzinho aí por todo o meu bolo e agora a gente coloquei bastante glitter, porque a Yaya gosta de muito glitter, gente. Então os dois bolos dela foi estilo glow cake. Olha o brilho que vai dando, gente. Esse que eu usei é o pó perolado da Mago, só que ele dá o efeito de glitter. Eu sempre falo isso, porque todo mundo fala, mas é o efeito perolado. Não, não é o efeito perolado. Ele dá o efeito de glitter. Ele chama pó perolado, mas dá o efeito de glitter. Após ter colocado o brilho, agora sim eu vou posicionar os meus pop-its, tá? Vou limpar a minha bandeja, deixar a minha bandeja já limpinha, porque depois que você coloca o glitter, né gente? Gente, não adianta, acaba caindo bastante glitter aí na bandeja. Então eu vim dando aquela boa limpada aí, deixando as bordinhas do meu bolo bem certinhas, pra depois só vir colocar o pop-it. Gente, sempre que você for fazer um trabalho de bico na base, for fazer roseta, for colocar aplique, limpe tudo primeiro pra depois você colocar. Porque pode acontecer de você colocar e fica mais difícil pra você tá limpando. Às vezes igualzinho o pop-it, que ele vai encostar na minha bandeja. Tá vendo aí, ó? Ele encosta na bandeja e vai até lá em cima. Então eu teria que contornar o pop-it, entendeu? Então é isso que dificulta um pouco. Não passo nada, só encosto o pop-it aí no nosso bolo. E olha como ficou lindo o nosso bolo. Esse é um dos bolos. Ainda tem mais dois, hein, gente? Um pro dia do aniversário e esse outro listrado aí. Olha, bora lá partir pra vocês verem a delícia que ele ficou por dentro, gente. Ai, que delícia, gente. Ficou muito bom esse recheio de creme cheese. E eu vou trazer ele aqui pra vocês, tá bom? E olha que lindo que ficou o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Corre pra casa dos gontinhos pra ver a decoração completa, hein? Da festa da Iaiá.